A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, então. Não me lembro novamente os meus votos como um dia de chuva, mas é assim. Depois do tanto tempo de sol, muito bem-vindico, a altura solene do ano, temos um dia chuvoso, ou vindo ao nosso ano, que seja abençoado. E nós possamos todos ter um excelente ano. Esses são os votos da direção, para cada um e para cada uma de votos. Que tudo for o melhor, e que de facto, em atualização aos movimentos, possamos alcançar os nossos objectivos. Temos uma área diferente pela frente. Todos os anos são diferentes, naturalmente. Os alunos mudam, os contextos mudam, as leias estão-se a mudar, sabemos disso. Este ano temos uma promenade a crescer, nesta mudança, e que é de facto o processo da municipalização. Vamos acompanhar, vamos estar atentos, vamos participar, vamos estar envolvidos, e queremos também que isto resulte. Este é um propósito nosso. Penso que, em equipação uns com os outros, conseguimos também melhores resultados, e melhor trabalho. Já houve trabalho nesse sentido, mas esta mudança marca um pouco o ar, particularmente para aqueles que já vivem no equipamento há muito tempo, e que conhecem a sua dinâmica, estamos preocupados em que a nossa identidade, a nossa especificidade, a resposta que nós procuramos dar de uma forma concreta, a cada um dos nossos alunos possa ser respeitada, e vamos tornar nesse sentido. Bom, mas a propósito de um ano, eu falarei mais adiante, o que importa neste momento são anos a todos, e em particular àqueles que vêm pela primeira vez. Então vamos aqui fazer uma breve apresentação, quase que uma praxe, portanto aqueles que forem mal já sabem, o departamento faz aqui em cima. Vamos rever, vamos rever aqui a lista, sabendo que, em conselhos de todos os departamentos, as pessoas já foram acolhidas, já foram aqui inseridas, e espero que se estejam a sentir bem na nossa casa, que há de ser também a vossa casa, daqui a dois minutos. Formalmente, a vossa casa também. Caras novas, no primeiro ciclo, temos a Amélia Figueiras, que podia passar? Figueiras? 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 Figueiras, sim. Amélia, Amélia, Amélia. Depois temos a Isabel Carvalho, no grupo 300 portugueses, Isabel, a Maria Luisa Estrevas, que mudou a presença aqui, que é a Isabel Carvalho, a Maria Luisa Estrevas, depois temos também a Fico Costa, a Santa Rocha do 400, História, a Santa Rocha do 400, e isto de homólicos, este ângulo que está a dar. Portanto, também temos aqui mais uma Rosa Dias, de matemática. Agradecimentos. De vós! Na Santa Rocha, depois temos a Isabel Carvalho, segundo a Renata Anoes, a gente que também diz. Portanto, vamos ver se não nos confundimos. Depois, no 510 Ficoquímicas, temos a Teremoinda e meio. realise que ele não tem? Vamos! a Raquel Soares na ciência, que está também lá no ver com ela, espero que tudo continue a coger bem, nós temos muitos meninos. Temos o Rui Nuno Campos, que é o Rui Nuno. E temos ainda alguns colegas por colocar, temos ainda a volta de três constituções, nomeadamente a Emília, a Emília tem hoje de 4 anos e para ela já vão os meus parabéns. O escândalo do Estado do Neto, portanto tem que ser dividido, mas depois temos que substituir também a Adelina, do primeiro ciclo, e temos que substituir também a Paula Serra, que está a acabar a sua licença de atividade. Ah, e faltou aqui, no quadro, porque eu só falei agora dos contratados, não é? Ah, mas... Mas... Faltou o Carlos Novas, no quadro, o Carlos Bom... Ah, é só. E a primeira vez, a Maria Reis, a Maria do Instituto de Ciências de Olímpia. Portanto, é com este grupo que nós temos... A Cristina é assim, ela tantas vezes está na nossa lista, tantas vezes está na nossa lista e a gente fica sempre sem ela e depois vai, 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 vai. Portanto, desta vez vi as minhas praticantes. Muito bem, a Cristina do Vila é a outra colega, embora seja o nosso quadro já há alguns anos, este ano não conseguiu destacamento, portanto, está a melhor lugar. Contamos com todos, com cada um. Todos são importantes e nenhum é dispensado, portanto. Toda a gente faz parte desta corrente que nós queremos ligar e com um objetivo focado. Mas, então, é preciso conhecermos-nos um pouco melhor. O que é que nós pensamos? Vamos aqui fazer uma dinâmica para tentar perceber o que é que nós pensamos para depois, então, podermos alinhar as nossas estratégias. Para isso, eu vou colocar aqui uma série de cartõezinhos dentro de um dos saquinhos. Não é isso. Portanto, nós vamos pensar pelos outros. Cada um vai pensar, vai assumir o papel, tudo que tocou, para responder a um conjunto de questões. E, para isso, eu peço às pessoas que têm os cartões para virem indo para a frente. Vou perguntar algumas coisas sobre o que pensam sobre o trabalho da comunidade, sobre o trabalho dos professores, sobre o trabalho dos funcionários, sobre o cabo das colas, o cabo dos alunos. E cada um de vós vai assumir o problema que vos tocou. Vai pensar na cabeça da pessoa que estará aí identificada. Vai responder sim ou não? Se responder sim, nada a fazer. Se responder não, vão usar a proporção aqui, por exemplo, aqui com o António Palsi. Depois, um papel de vejo-mentos. Aqui é que a conselha também, a conselha de vejo-mentos. Depois, aqui com o António Palsi, o António Palsi. E, recidamente, não fica a vermelho. Estão a vermelho. Estão a vermelho. Estes vejo-mentos são causados por outra gente, mas para não estar com o trabalho, sair a servir vivamente. Não precisarem de um papel-mentos, procuramos outras pessoas que têm vejo-mentos. O que é? O que é? O vermelho é não. O vermelho é não. O primeiro risco, o que é? É a primeira questão. Se for sim, não fazem nada. Se for não, vou-me-voer. Desculpem-me. O papel-meiro, no chão, no sítio, nos comentários da questão. Vamos ver a questão da primeira questão. Eu não tenho rir também. E depois, a intenção é, em primeiro lugar, ver qual é a afinidade das respostas dos diferentes elementos da comunidade. Nós vamos ver se há nossos papéis-papéis não atribuímos na galinha, ou se toda a gente está a pensar nisso comigo. Ou não. Se há inteligências. E depois vamos ver também quanto é que conseguimos avançar. Porquê? Vamos descontar os papéis vermelhos e vamos avançar e vamos ver em que ponto é que nos posicionamos apenas no fim. Se estamos mais à frente, ou se estamos mais em paz, ou se atingimos mesmo o todo. Veja. Acha que a escola tem um exame de fazer, por favor, melhores pessoas? Parece que há sinais. Pensam que os valores sociais devem ser trabalhados na sala de aula? O que é isso? 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 Pensam que os professores conseguem controlar adequadamente o clima na sala de aula? Não. A gente pode fazer perguntas a minha IEPA, não? Não, não. A minha IEPA, não. Não, não. Não, não. Já está. Já está. Quarta questão. Na sua opinião, a opinião dessa pessoa que está aí, os professores atuam muito grande a gente sobre as atitudes dos meus alunos fora, fora da sala de aula? É a quarta questão. É a quarta questão. Não. É a quarta questão. Mas não é em manéu. Não era papel? Estão tentando ensatado. Não era. Não eraato. Não era mal界to Isso. Não era malgante. Considera que os professores possam conhecer o projeito do objetivo da escola e para elaborar a sua competência. Os professores leitados teriam pain同ledge, não? Isso aí. Sexto livro. 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 Considera que os professores informam, os professores informam os pais daquilo que é importante. Presidente, coitado, na sua opinião, os pais, tampouco, esqueçam o trabalho da escola? Olá, Amarelo. Olá, Amarelo. Na sua opinião, os pais, tampouco, esqueçam o trabalho da escola. Eu acho que aqui há uns... Vermelhos. Não há mais ou menos aí? É, bem ou bem, agora. Não há mais ou menos aí. No nome, acha que os professores devem promover a discussão do funcionamento das aulas junto dos seus alunos? Acha que os professores devem promover a discussão do funcionamento das suas aulas junto dos seus alunos? Décima que está. É um bocadinho mais abatente. Eu estaria livre. Já estamos a dar mais do meio. Portanto, já vamos na décima. Já só falta a décima e mais do meio. Ok? Acha que o bom estudante discute a estratégia dos professores com os pais? Acha que o bom estudante discute a estratégia dos professores com os pais? Qual é esta? É esta? Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Os professores devem interagir articuladamente com o pessoal não o sente para se construir o clima de escola. Na sua opinião, Décima segunda. Na sua opinião, o papel do pessoal não o sente é relevante na formação dos alunos. Décima terceira questão. Considera que a evolução da qualidade do sucesso passa pela organização dos bons desempenhos. Décima quarta. Pensa que um aluno com dificuldades, mas empenhado, pode ser sempre recuperado. Pensa que um aluno com dificuldades, mas empenhado, pode ser sempre recuperado. Décima terceira questão. Uma luta estenar nem do seu mestre. O que é que você tem com vontade de atender? Tem que pensar com esta tipo de personagem. Não é muito importante. É de novo. É de novo. Então é mais só. É de eu valeu de nada. É não, não. Mas só tem o papel do primeiro. É isso que é. É como é que é o primeiro. É de um, dois, três, quatro, cem, a vontade e a gente vai fazer isso. Décima-sexta. 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 Posso? Acha-te que as condições físicas familiares do estabelecimento podem provocar o sucesso dos estudantes? Na ciência. Há aqui uma questão. Acho que é pertinente, sim senhora. Responda-me agora. Acha-te que as condições físicas do estabelecimento influenciam o sucesso? Não. Estamos na décima-sexta. António Paulo, queres fazer uma questão? Acha-te que a escola pode substituir os pais? Acha-te que a escola pode substituir os pais? Acha-te que a escola pode substituir os pais? Principalmente a escola. A universidade. A escola não acha tão grande, rapaz substituir os pais. Efectivamente, não há nada que possa substituir o papel dos pais. Depois, há aqui uma outra linha que também tem muitos namos. A sexta. A sexta. Pensa que os pais conhecem projetos que eu tenho da escola e valorizamos? Não. Depois, há aqui uma outra que também tem bastantes namos. É esta aqui. É esta na quinta. É esta na quinta. Na sua opinião, um aluno sem vontade de aprender consegue se mudar? Não. Não há rapazes malos. Não vamos aqui discutir as respostas, não é? Isto é o que pensa a comunidade. O que é que nós temos de fazer? Nestes namos, temos de ver o que é que é possível intervir para resolver. Nomeadamente, aqui no papel dos pais, isto é, institucional por um lado, e por outro facto, com a impossibilidade. nós podemos colaborar muito, nós podemos colaborar muito, podemos apoiar muito, podemos resolver muitos problemas, mas não conseguimos substituir. Mas, nos alunos têm vontade de aprender o que é que nós, a comunidade institucional, nós temos de pensar o que é que podemos fazer, de facto, para conseguir superar. E temos de pensar também o que é que podemos fazer para os pais conhecerem melhor os educativos e para valorizar. Vamos aqui encontrar as respostas. As respostas vão ser construídas ao longo do ano. Há algumas questões que têm praticamente sim generalizados. As duas primeiras são consensuais. A escola tem a missão de fazer de valor nos locais pessoas. E os valores sociais devem ser trabalhados na sala de aula. A sétima é isso. É. Considerem que os pais informam os pais, os professores informam os pais de que é importante. A décima primeira também. A décima primeira. A décima primeira. Pensa que as pessoas, é necessário, as pessoas interagirem atribuadamente com o pessoal não docente para se conseguir o problema da escola. E a outra seguinte. Também relativa ao pessoal não docente. O papel do pessoal não docente é relevante na formação dos alunos. Portanto, aqui uma aposta clara de lidar no papel do pessoal não docente também. E depois há outras coisas que nós podemos ver. Agora dá uma análise horizontal para uma análise vertical. Por exemplo, aqui há uma pessoa que tem aqui uma série de nãos. Esta série de nãos. Já agora a Antónia passa, está aqui para dentro, faz favor. Vamos ver um não. Este também tem bastantes nãos. Vou simplificar, faz favor. E depois estes aqui, de uma forma generalizada, tirando agora é, os três pavimentos. vamos ver qual é o que ele deixa assim, destas pessoas, que, não é onde estamos nãos. a tarde. Sim, quem é este? Sim, quem é este? para tentar resolver este problema. Você? Eu sou encarregado de Educação, sem dificuldades económicas, que vem periodicamente à escola. É um que quer conversar, sem dificuldades, e que acompanha o processo de alunos. Para muitas vezes, não. O António Paulo? O que é bem? O mesmo. Engradicação sem filar de equilíbrio, porque isto não é engraçado que ele faz. Bem? De qualquer forma, estas perguntas vão me ensinarem antes. Sem dificuldades. E ele? Até por favor. Eu tenho que pensar. O animal pai é muito sujeito... O pai também. Como está estudados. Isto foi a prova dos lágrimas. Comprozados. Estava com as imagens. Estão muito aquelas. Mais uma pergunta. Não é preciso. Quer dizer que as pessoas tenham a mesma visão. De um ensinado, em Beia para o Oeste, de Beia para os dois pais, ou com dificuldades econômicas, passámos a vir em prioricamente à escola. Eu sou igual à Lúcia, só que só venho quando sou chamada. E a Marília? Eu sou vereadora da Educação. A premissa de que parti para colocar os papéis é que a tutela fala muito e pensa pouco. Portanto... É vereadora da Educação. É vereadora da Educação. É vereadora da Educação. Fala muito e pensa pouco. É vereadora da Educação. Acho que, pensam, há aqui alguns sims. Porque eu acho que a tutela normalmente é mais a nível conceptual, mas depois na prática aplicado, portanto não conhece detalhes. E, portanto, foi esse o critério. Depois, há aqui algumas pessoas que quase não fizeram... Não. A noza da... Não. A noza da... Mas, espera. Ok. Eu estou com a mena. Eu estou com a mena. Eu estou com a mena. E esta outra bonita. Eu estou com a outra. E agora? Eu também. Até eu acho que se levantava. Não. Não. Não vou fazer para os... É a senhora. Ok. Rosa? Professor novo. Contratado. Professor novo. Contratado. Já agora, o professor do quarto antigo. Quem é? Sou eu. Veja que há diferenças significativas entre aquilo que pensa o professor antigo e o professor novo. Não era esta. É a expectativa. Filomena? Aluno do terceiro ciclo. Empinhar e respeitador. O aluno do terceiro ciclo. Empinhar e respeitador. O aluno do terceiro ciclo. Empinhar e respeitador. O aluno do terceiro ciclo. Empinhar e respeitador. Empinhar e respeitador. O aluno do terceiro ciclo. Empinhar e respeitador. Empinhar e respeitador. O aluno do terceiro ciclo. Dois? Dois e três. Dois e três. Até que quem tem três, pode dar uma passada. Quem tem até três, está bem? Não, eu disse cinco. Só quem tem até três. Sandra? Sou aluno do primeiro ciclo, respeitador e empenhado. Eu sou encarregada da educação. Pobrezinha, mas venho sempre à escola. As sextas-feiras, em que não trabalho, estou a cá. Dá-me fazer o lugar para fazer a psicóloga. Estou a cá. Sempre. É que se tem a casa. Agora é. Eu sou o senhor diretor. Agora! Sempre! Há muito chido! Um momento! Não tem a porta para ser diretor. Não tem a porta para ser diretor. Não tem a porta. Não está na porta. Muito bem, bem positivo. Não! Vamos voltar a nós. Vamos voltar a nós. Vamos voltar a nós. Depois temos. São os filhos de verdadeiros. O auxiliar. O segundo terceiro ciclo. O auxiliar está a ser educativo, o segundo terceiro ciclo. E eu assistente técnico-administrativo. Assistente técnico-administrativo. Depois temos o bolso de fim. A lura do terceiro ciclo. Pouco empunhado e brincalhão. Apesar de pouco empunhado e brincalhão, ainda conseguiu estar razoável. Depois, quem aqui ainda não se caracterizou, destes que estão aqui no meio, os outros estão no meio, não é? Estão entre os que têm muitos. Esses três corpos. Passam agora por lá. Estão aqui para o rio. Mas, Adriana. Uma emissaria, tudo. Está muito bom. Eu sou um auxiliar de ação educativa do 1º ciclo. Porque o meu óbvio defende a minha escola e tudo o que lá acontece é muito bom. É, que é só. Bem, eu sou o docento antigo do quadro, conheço a escola há bastante tempo, conheço as suas dificuldades. Isto foi mandado até quando o ministro entrou a 10 anos. Quem deu? Foi vir, por que calhar. E o Zé? Eu sou o encarregado de educação com muitas dificuldades económicas, mas que venha à escola quando é chamado. E que venha à escola quando é chamado. Temos então aqui uma caracterização. Como eu disse, não pretendo ser fiel, não é? Estamos a pensar pela cabeça de todos em primeiro lugar e estamos a ter um único pensamento. Temos um dado que teríamos de ter várias opiniões dos sujeitos diretos. Mas ajuda-nos a pensar em alguns problemas. De facto, temos aqui um conjunto de problemas. Não sei como é que vamos resolver com o seu vereador, mas quando ele vier, ele vem um bocadinho, está conosco, mas ele vier nos lhe puxar nas orelhas. O seu vereador, por uma velha, salve-se na azul, não é? Mas, segundo o segundo perfil que tu trataste, o poder, o poder, não é? Portanto, quem vai, está a condenar. Depois temos, digamos, os facilitadores. Os facilitadores, aqueles que têm uma visão otimista, positiva e que podem ajudar os outros a superar dificuldades e a outra passar barreiras. Portanto, são este perfil de pessoas que nós aqui identificamos. Procuremos captá-los, procuremos envolvê-los para serem nossos parceiros nesta demanda. E, portanto, não ficaste lá dentro da anoderação, do pensamento, não tem a ver com o perfil, não tem a ver com as pessoas, e que é preciso sempre também. Todos nós fazemos mate e ninguém pode ficar de fora. Nem nos ia ver a poder. Portanto, nós temos que, de facto, agarrar toda a gente. Cada um que perdemos é um prejuízo. Um prejuízo para o ocupamento, um prejuízo para a nossa eternidade dinâmica, um prejuízo para os nossos voluntários. Muito obrigado pela vossa colaboração. Podem sentar, podem ligar para o avanças, podem ligar. E o que nos ouve? O que nos ouve? O que é que nos ouve? Para onde é que nós temos que nos dirigir? É o nosso projeto de pergunto. Há colegas que estão a chegar, a vão tomar conhecimento, mas este é o caminho, meus caros e amigos. É por aqui que nós temos a vida. Esta é a nossa edição. Formação integral dos alunos. É a nossa aposta. Não só valorizar competências cognitivas, mas também competências de relação, competências de empreendedorismo, isto é, o ser, o saber e o fazer. Que não podemos ficar só com o nosso trabalho na sala de aula e pela transmissão de 2 mais 2 igual a 4, mas muito mais. E fazemos isto com este amizade de que pretendemos uma escola com um brilho no lugar e que cada elemento se sinta realizado, se sinta que, de facto, está motivado e que vale a pena dar o seu contributo. Porque está em uma escola participada e a sua voz é ouvida, a sua voz é importante e faz sentido. Nós temos uma prática, que é refletir sobre o trabalho e aprendemos com aquilo que fazemos, aprendemos um com os outros. Esta visão de uma organização aprendente faz parte da nossa cultura. Se nós não procedemos dessa forma, não avançamos. Isto é essencial. E depois temos que ter também, claramente presente, onde é que nos focamos em termos de trabalho. focamos, obviamente, naquilo que é essencial para o nosso grupo de palco, que são os nossos alunos, melhorar o processo de ensino e aprendizagem e a qualidade do sucesso. Não é só o sucesso, mas a qualidade do sucesso. Já vamos falar um pouco mais disso ao momento. Aprofundar o trabalho colaborativo é uma estratégia, mas é em si mesmo o nosso objetivo. Nós, com este trabalho e articulação, vamos conseguir produzir melhor, mas conseguirmos chegar lá, conseguirmos essa dimensão, é essencial também no nosso projeto educativo, assim como é essencial também no aprofundamento da relação da escola-família-comunidade. Não vivemos isolados, vivemos em relação com aquilo que nos rodeia e os principais parceiros têm que ser os pais. Por isso, também aqui apareceram vários representantes de pais, o perfil de todos eles é muito simples, mas que marcam uma forte presença na comunidade. Depois, melhorar as condições de trabalho. e a procura que ela não se acrescentou é pertinutíssima. Não se consegue fazer em omelete só e sem alvos, e ela tem dificuldades em trabalhar na sala com o Flex, que todos os colegas têm, com o FRI, enfim. Isto são constrangimentos ao nosso trabalho e é nossa ambição também melhorar as condições de trabalho. O que diz respeito aos equipamentos, na escola em si, de forma geral. Aprofundar a autoavaliação. Lá está. Cada vez melhor o trabalho da autoavaliação do equipamento, cada vez mais alegado, cada vez mais atendente, e mais envolvido com os diferentes elementos de comunidade. Isto é um resumo. Quem não está aqui, nesta linha, está fora. Quem está fora, está perdido. Não dá-lhe o seu contributo e nós não ganhamos com ele. Portanto, temos que ir fechar. Temos que ir apanhá-los. E vamos lá ver. Vamos procurar saber porquê que não estás conosco. Em que é que achas que não está bem. E vamos trocar em procedentes e vamos procurar reconstruir, nesta autoavaliação, o nosso caminho. Então, com isto, o que é que nós conseguimos até agora? Na introdução ao nosso relatório de avaliação interna, no que foi aprovado no Conselho-Geral, dizia a nossa Presidente do Conselho-Geral, a Conceição, no equipamento de escolas municípios, os diferentes atores e educativos conjuntos esforços de melhoria para proporcionarem aos alunos uma formação integral de cidadania responsável, atenta e ativa, perseguindo o lema voar mais alto. Isto é o que nós conseguimos. É esta articulação, é este humilhão, é este espírito de família, é esta intencionalidade de levar os nossos alunos a mais alto numa perspectiva obrangente da sua formação. Uma forte imagem e projetos de referência que nós somos caracterizados para conseguirmos alcançar esse objetivo da formação integral, de facto, somos caracterizados por proporcionar aos alunos um diferente leque de atividades que enriquece a sua formação. Muitos dessas atividades, muitos desses projetos são a referência a nível local e mesmo, em alguns casos, a nível nacional. Temos já levado para fora da nossa escola, numa dimensão nacional, partilhar projetos que acontecem no nosso agrupamento, desde o pré-escolar até ao longo do ano. Famílias leitoras terem ideias para mudar o mundo. os diferentes projetos do pré-escolar, da natação, das musicalidades, das artes plásticas, da psicólogicidade, no primeiro ciclo, os diferentes projetos em que as pessoas se desenvolvem quer no comprensa curricular, como literatos, enfim, e depois a complementaridade das AECs é a população com as AECs. o rico plano de utilidades que atravessa todo o agrupamento. A capacidade de trazer ao agrupamento personalidades de âmbito nacional, quer em termos sociais, quer em termos científico-pedagógicos. Tudo isto caracteriza, de facto, o nosso agrupamento. E lá chegámos aos últimos resultados. padrão no zero, já consolidado há vários anos, e os resultados a melhorarem progressivamente. a parte esquerda, quem olha daí, a parte esquerda do... quer em baixo, quer em cima, em cima está o português e em baixo está a matemática, e esta é sempre uma referência, quer se quer, quer se não se quer, os resultados das provas nacionais. do lado esquerdo, portanto, está a média do período de 2007 para 2012, antes do contrato de autonome, que agora está em vigor. Primeira fase, o nosso contrato de autonome, portanto, assinado em 2007. Depois, a segunda fase, e este período já foi melhor, não tenho aqui o ponto de partida. portanto, 2007, o ano de 2007 e a capitalização feita no projeto educativo no contrato de autonome, não está aqui. Mas, se fôssemos a comparar isso, e o dado mais facilmente comparável é a diferença, a cluna da diferença, tem ali a cluna AEG, a cluna nacional e a cluna da diferença dos dois. E nós vemos que 2007, 2012, em português, nós estávamos a meta abaixo da média, estávamos abaixo da média nacional, quer no quarto, quer no nono ano. E, na matemática, estaríamos em linha com a média nacional do quarto e do nono, e apenas nos seis anos estaríamos ligeiramente melhor. Vemos que a diferença melhora a favor do agrupamento já neste período. Os nossos resultados têm vindo progressivamente a melhorar e a aprear. E temos, então, já a média da diferença sempre favorável ao agrupamento, quer no português, quer na matemática. Portanto, efetivamente, estamos a trabalhar muito bem a este nível. mas falávamos do sucesso, do sucesso. E nós temos uma meta, a qualidade do sucesso. Ligação à comunidade, no trabalho com os pais. Cada vez mais nos temos afirmado, não só no nosso território educativo, mas a nível do Conselho, pela nossa capacidade de parceria, de trabalho em ligação, de trabalho que junta a componente curricular com a componente social, sendo uma mais-valia para a comunidade envolvente. E isto com a nossa ponte à comunidade e que são os pais. Portanto, não só num trabalho em prol dos alunos, mas também em prol da comunidade neste papel social que a escola também tem. a nossa capacidade para refletir as aluniar e aprender, em que, para além do trabalho contínuo e sistemático do professor individualmente, do seu grupo de trabalho em termos disciplinares e depois em certo departamento, mas nos momentos altos também para agir sobre determinadas áreas, funcionamento e organização da escola, pensar o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que nós fazemos, quais são as boas práticas, potenciar aquilo que fazemos melhor e tentar resolver aquilo que fazemos menos bem. Aprender. Tudo isto nos leva à renovação do contrato de autonomia na cidade das férias. No dia 26 de Agosto recebemos um eixo que eu tive de contactar ao nosso presidente do Conselho Geral para aumentar as férias, a dizer assim, amanhã aparece o carro, acaba-se o desbolo porque vamos renovar o nosso contrato de autonomia. Portanto, às vezes as empresas funcionam assim mais vezes, muitas vezes, se calhar haveria lá para este um razão. Portanto, é, mas a rodada é que foi o resultado de um trabalho, de uma avaliação que foi feita do nosso projeto de estatismo, do nosso relatório de compreendimento, do nosso relatório de avaliação interna. e daí, então, temos a oportunidade de renovar, nós fomos das primeiras 20 a assinar o acupamento de escolas de nível em 2007, depois foram, em 2012, 44 escolas, isto é, mais 24 que se juntaram a essas 20 e que alargaram o corpo e iniciaram o processo de alentamento dos contratos de autonomia, neste momento são cerca de 250 escolas que têm ensinado os contratos de autonomia, mas renovados, já na terceira fase de renovação, continuamos em 120 iniciais, portanto, dia 27, de agosto, e apenas renovando ainda 44. Portanto, isto e muito mais, portanto, este trabalho que cada um de nós em cooperação uns com os outros e com a comunidade, meus caros amigos, muito obrigado e bravo. Parabéns, quem sabe quem cá está, sabe, vale a pena trabalhar no agrupamento de escolas de um nível, mas, não sei do corpo, isto é, trabalho todos os dias, é trabalho latino, é trabalho duro, mas, desta forma, nós sentimos bem, sentimos realizados, sentimos motivados e, de facto, conseguimos estes resultados. Muito obrigado e espero que continuem empenhados, motivados e nesta linha de atuação. Novos desafios. O nosso problema é, de facto, voar mais alto. satisfeitos estamos, mas ambiciosos somos. É por aqui, o ano mais alto, diz a nossa bandeira, está atrasado no nosso regulamento interno. Portanto, não baixar os braços, não dizer, ok, estamos, alcançamos a meta, não, se alcançamos a meta em alguns aspectos, essa meta pode ser assumida e, portanto, há que trabalhar para isso. Desafios. Quero-vos lançar estes. Três. Três livros para este ano. Que cruzam todo o trabalho da escola. Fazer a escola inspirar cultura. Em cada um dos nossos conhecimentos que, sempre na escola, se viva cultura. Cultura nas suas diferentes componentes. Todas elas trouzem o currículo. Há que aproveitar o trabalho que nós fazermos com os alunos para transformar a nossa escola. Olharmos para aqui e aprendemos com aquele que está à nossa volta. O que é que temos aqui? Se temos um busco, se temos uma bandeira, se temos um cartaz, se temos uma exposição. A escola tem que transpirar cultura. Os alunos vão no corredor e não podem ter placares vazios. Também não podem ter os placares cheios de nada. Mas têm que ter os placares ricos para que sejam, de facto, também, a partir daí, a partir desse ambiente, que a escola valoriza a sua formação e aposta em todos os lugares e em todos os espaços nessa componente. A componente artística dos alunos, a componente estética, não tem que ser trabalhada só nas áreas artísticas, não é só na música, nem é só na educação visual. Cada pessoa tem também o seu sentido estético e o seu sentido artístico. Há que apostar e trabalhar isso com os alunos. Desde o seu trabalho e a exigência que põe na apresentação, estou a processos terminados. Apostar na excelência de sucesso escolar, temos que dar salto. É a altura de darmos o salto. Já chegámos à meta que queríamos em termos de sucesso. Não podemos ficar por ti. Temos que dar salto. Isto está nas mãos dos alunos, naturalmente, mas nós é que os temos que levar para lá. Nós é que temos que puxar por eles. E queremos uma escola com médias de sucesso, mas com níveis de sucesso, como fato. Sabemos que estamos num meio sociocultural um pouco deficitário. Está melhor em termos económicos, mas, alesando, é que o contexto cultural praticamente não se alterou nos últimos anos. Surgiu, entretanto, a FEP, que tem de desenvolver várias atividades aqui, mas que a própria comunidade ainda não valoriza outros. Então, nós, com os nossos parceiros, apostarmos nessa componente também, nessa relação, para melhorarmos o trabalho educativo, mas, sim, mas esta componente, como eu dizia, quer se queira, quer se queira, quer se queira, está sempre na colímpia. Nós, professores, olhamos para os resultados. Os alunos, naturalmente, olham para os resultados. Os pais, olham para os resultados. O Ministério, olham para os resultados. E nós queremos resultados, não só resoluídos, mas queremos resultados bons. Há que pensar, partilhar, discutir, criar estratégias, nesse sentido. A questão da valorização dos bons desempenhos, e do desafio que lancei no início, do ano, aos diretores, também, também, para que sejam partilhando com os leis, é um desafio lançado a toda a comunidade. Não é só para os direitos do estudo. Isto é, o quadro branco da sala dos professores que se vão resistendo as mensagens positivas que são transmitidas aos alunos e aos pais em particular. O seu filho vê-se isto, ou aquilo que o seu filho alcançou, ou aquilo que o seu filho teve esta atitude assim e assim e assim. Estas mensagens positivas são uma força e um estímulo para a melhoria do trabalho do aluno e para a proximidade da relação à escola-família é importante. Consumidar a imagem de colinado do serviço educativo da escola. A nossa escola, neste momento, já a granjeia de uma imagem de um dos nossos conselhos de uma escola com um trabalho educativo de excelência. Temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Não são festas e flores, mas quem não é visto não há erro. E nós, para trabalharmos com a comunidade, temos que ser levados. Se nós não mostrarmos o que fazemos, não também conseguimos determinar as parcerias que nos podem ajudar a ser cada vez melhor. nós temos que, neste trabalho, alcançar os resultados, mas depois passar a mensagem com qualidade, também, não se passa a mensagem de qualquer maneira, passar a mensagem com qualidade daquilo que fazemos. como fazer? Acho que nós temos aqui um ponto de partida excelente. O vosso aniversário, este ano, a EBI de Bonivelas faz 25 anos e o agrupamento faz 15 anos. é uma oportunidade para, a partir daqui, envolvermos a comunidade, envolvermos uns com os outros e projetarmos o nosso trabalho. E se o queremos fazer, não podemos fazer de uma forma isolada. Tenho aí, nas vossas avianças, uma pequena bojura, com alguns pensamentos, sobre o trabalho em equipa. Não se se importam sozinhos. Trabalhem em articulação aos com os outros. Partirem as ideias. desafiei os formadores do departamento na nossa reunião às nove e meia do dia 11 de setembro para, este ano, gostarem mais da partilha dentro do departamento. Na ordem que vai usar sempre esse momento. Mas, acaba por passar um caso de seguir. Não deixem que isso aconteça. Organizem-se e planifiquem essa partilha. A partilha não é casual, nem casuística. Não é agora no momento quem é que tem alguma coisa para dizer. Não, tem que ser pensado, ao menos partilha, ou então a partilha não será de qualidade. É pensar o que é que na próxima reunião alguém pode partilhar do trabalho que fez, do projeto, de uma estratégia, algumas coisas tão simples como estas. Que é esta que nós aprendemos com a biblioteca. Este livrinho é uma estratégia que nós aprendemos com a biblioteca. É uma aprendizagem que nós fazemos nos controles. Se não houvesse esta partilha não aprenderíamos. motivem-se. Enchem-se. Enchem-se de motivação. A motivação não vem de fora. A motivação é nossa. Nós é que queremos fazer melhor. Fazemos melhor com os outros, não fazemos sozinhos. Mas temos que estar motivados. Temos que procurar as fotos de motivação para que nos enriqueçam, nos fortaleçam e eu penso que o caminho passa pelo trabalho em grupo. Que haja uniformização das estratégias, daquelas que são constráticas. Aquilo que é boa prática se procura em relação ao resto dos colegas e também no campo dos departamentos e depois das qual procurasse criar momentos para estas partilhas de âmbito mais abrangente e mais alegante. Bom, temos aqui um capital de trabalho para o próximo ano. Muitos desafios, mas na organização é preciso ter alguns cuidados. Os que cá estão já conhecem funcionamentos que ainda não estão, vão-se habituando. Quero aqui registrar apenas alguns aspectos mais funcionais que são importantes. Plano anual de atividades ao construírem, não se esqueçam da orçamentação das atividades. Usem, as pessoas que já cá estiveram, usem o trabalho do ano passado como passe para a construção deste ano. Se tiver passado, se houver que gastaram 100 euros, já sabem qual é a orçamentação que se couper para este ano. Plano de possibilidade atividade é importantíssima em termos organizacionais e depois até para a vida da vitória do professor. Nós temos percebido com esta questão dos concursos que cada vez mais os registros são importantes para os professores. Temos pedidos muitos e muitas certificações e se nós não tivéssemos este ano sistematizado e estar devidamente organizado esta questão das atividades, por exemplo, nós não conseguimos passar estas colegações que são precisas para os professores. Não é só o processo da avaliação que são outras evidências e aqui poderão nos causar. Mas, mesmo em termos de organização de currículo cada vez mais importante, o plano específico da atividade e a avaliação da atividade são dois instrumentos essenciais. Depois é aí que nós vamos ficar dados para no futuro podermos ver o que é que esteve bem, o que é que esteve mal, quem é que fez, quem não fez, quando se gastou, quando se foi, onde é que se deveria ter ido, enfim, o que é que se pode fazer de melhor. Divulgação da atividade. Comunicar. Comunicar. Dizia há pouco o desafio também para este ano, não é? projetar, consolidar a imagem da excelência. Comunicar. Nós perdemos, muitas vezes, a oportunidade de nos enriquecermos uns com os outros e de levar os nossos alunos a enriquecer com o trabalho que nós fizemos. Porque não comunicamos, porque não apresentamos, porque não expomos, porque não divulgamos. Nós temos os painéis da escola, que é da escola que tem os seus. Nós temos os nossos meios de publicação, temos o nosso jornal, que vai ser tomado, como outro figurino. Temos a nossa página da internet. Semanalmente, nós colocamos uma notícia no multipunicipal da educação, semanalmente, o ano passado, não foi damos uma semana, todos os anos nos tivemos uma notícia e eventualmente também, quando é mais pertinente, colocamos nos mídias. E a propósito dos mídias, receberam já um mail, até o que eu li aqui ontem, divulgando, vindo da Ficha da Visão cá, para fazer uma reportagem sobre o preste plano, e na sequência dessa visita da Visão, tivemos também ontem aqui, Porto Canal, para também fazer uma reportagem que passará, em princípio hoje, às 8 horas da noite. Divulgar. Projetar. Medidas disciplinadas. São casos populares, normalmente pouco graves, mas há que ter também alguma organização neste aspecto. A informação aos DTs, dos centros titulares para publicação aos pais. Quando eu falo aos dos centros titulares, falo das AERs, por exemplo, tem que, o docente titular tem que saber o que é que aconteceu para estar a par e poder articular com os pais. Atenção à medida de aula em cima da sala de aula. Em primeiro lugar, deve ser uma medida de uso do curso. Em segundo lugar, o aluno não sai da sala de aula sem ser acompanhado pelo auxiliar e sem ser encaminhado para o aluno para a direção. Com o trabalho. Manda o aluno com o trabalho. Ele vem para a direção, leva os parentes e fica a trabalhar. a esta necessidade. As comunicações disciplinares são depois copiadas pelo direito da turma e entregues à atoria disciplinar. A atoria disciplinar tem que ter a informação de todas as comunicações disciplinares existentes na escola. A servidão. Os que são novos na casa vão perceber que nós temos uma dinâmica própria e que não temos toques. Mas queremos pontualizar, queremos, isto é uma transmissão também de um valor para os nossos alunos, queremos que as aulas sejam aproveitadas o melhor possível. Primeiro, até o último minuto. Não se esqueçam das regras de registro dos sumários para que oportunamente os sumários sejam inseridos. se não agredirem a aplicação durante os primeiros minutos de salão depois podem estar sujeitos a não ter acesso à aplicação. A aplicação tem que ser aberta nos minutos iniciais e depois a aula registrada o sumário. Planos de atividade de substituição. Está por favor que você deve o regime para as atividades de substituição. os professores devem devem ter em reserva e entregue a fico complicado que seria a encarregada pessoal a dona menina mas vai ser como a dona Jacinta que vai ficar com esta com esta pasta digamos assim. A dona Jacinta vai receber as propostas que vão ficar arquivadas e que serão utilizadas no momento em que faltar. então porquê que eu tenho que deixar agora e não no momento em que faltar? Porque eu não sei se amanhã vou estar doente se eu estiver doente amanhã não vou poder trazer cá a ficha para a substituição. Portanto devem ter algumas fichas que eu não sei que eu não sei mas as atividades de substituição devem ser de caráter único são pela responsabilidade do professor que está a faltar mas não não são de obrigatividade não são vinculativas para o professor que vai promovê-los isto é posso deixar um jogo para o professor desenvolver mas o professor não quer desenvolver aquele jogo e quer fazer uma leitura muito bem vai fazer uma leitura responsabilidade da atividade de deixar uma atividade é o professor que está a faltar mas o professor que vai substituir tem liberdade para promover outra atividade no entanto há situações em que é importante é importante para o professor que está a faltar que seja desenvolvida uma determinada atividade porque vai ter um teste a seguir e ele tem mesmo que a tarde não pode vir mas aquela ficha de trabalho que ele gostava de desenvolver que até tem soluções é importante que seja executada não há uma conversa entre o professor que está a faltar e o professor que vai promover a atividade e eu penso que ninguém vai colocar que se vai colocar de fora no sentido de não realizar a atividade que o professor pede que acha que é preciso peço também deste espírito de partida atenção às atividades desportivas como atividades de substituição as atividades desportivas implicam regras de segurança implicam equipamentos implicam espaços ao promoverem uma atividade desportiva procurem que sejam calculadas todas essas publicativas se os alunos não têm equipamento não vão andar a fazer um jogo que vão ficar todos transpirados tanto coisa e tal atenção porque há espaços que são pedagógicos e a prioridade é para os professores que estão a lecionar atenção às condições de segurança e à capacidade de controle da situação peço que esse essa atenção a proposta do plano anual de atividades há uma preocupação ao desafio da escola de Portugal e há um desafio em particular para as competências que já foi organizadas no ano passado mantém-se desafios não desaparecem desafios que vão ser no ano passado já antear mantém-se podem assumir uma veste nova mas estão para continuar e um projeto que é para continuar é o projeto dos 5 minutos de leitura escola no primeiro dia útil porque é da MES há uma equipa que lança um desafio de leitura para todas as turmas o primeiro tempo de uma determinada turma no primeiro dia útil deve ser ocupado com 5 minutos de leitura e alguma coleção a seguir ou não dependendo do professor esta equipe propõe um conjunto de textos e o professor pode optar por aqueles textos ou pode optar por ele próprio selecionar outros esta é uma mensagem que é mandada via reto para todos os professores e que alertem os professores para isto nem todos os professores vão estar envolvidos não é? porque nós temos 14 e o primeiro ciclo tem que ter outras também mas é um libreto e uma proposta é para fazer é para fazer no meio tempo os primeiros 5 minutos no primeiro quilo de cada mês é para ocupar o segundo momento agora atenção o primeiro tempo não é necessariamente às 8h30 pode ser às 9h pode ser às 10h dependendo das turmas normalmente será às 10h30 mas nem sempre ok? portanto já estejam atentos e procurem colaborar mas próximas atividades já de seguida temos um convívio como sabem estão todos convidados a participar a escola tem muito gosto em relação com o pessoal que está a preparar e que é fantástico os meus agradecimentos aqui para o trabalho deles tem sempre esta questão logística da preparação dos espaços dos recursos são incansáveis de certeza podem contar com eles como nós montamos e de facto estamos a preparar agora também o nosso jantar o nosso alvo amanhã amanhã temos um roteiro cultural contamos com todos aqueles que estão inscritos não falhem sejam futeuários nós temos planos alternativos temos planos alternativos estudados mas amanhã vem a guardar de sol mas não há problema nós temos alternativas estudadas pensadas que serão ativadas se de facto o tempo nós tiver que nós tiver portanto portanto contamos convosco que sejam pontuais o programa também é muito apetado e se nós não estivermos a sério às nove e meia depois vamos ter muitas de provar a série 11 e meia porque nós temos aqui a tentação para distribuir temos as as orientações gerais para dar 8 e meia estamos aqui às nove e meia para o quarto vamos sair de barcos sair com os colegas que são para ir juntos para lá os que se querem atrasar não tem com a nossa baraca está bem temos que ser pontuais senão não conseguimos estar cumprindo reuniões vão encargar a expressão o primeiro possível e o pré-escolar vão ter a brochura de informação vão ter mandem uma mensagem para o primeiro possível mandar para o pré-escolar mas se tiverem alguma informação que cada vez generalizado que querem incluir o faz favor de me dizer para incluir para o pessoal copiar e divulgar e entregar as cópias para cada encargar recepção aos alunos de acordo com o calendário previsto no caso do segundo e sexto ciclo os secretários têm que estar presentes também na recepção não são só os diretores de tudo os secretários têm que estar presentes também e agora é o momento comunicado para mim de grande expectativa para todos eu sei que é digamos um aspecto mágica a vossa vida durante o mar é no entanto um trabalho que tem que ser a vossa vida tem várias condicionantes e caros colegas a nossa prioridade nesta matéria como em todas as outras são os alunos procuramos sempre construir o melhor horário para os alunos às vezes em função disso como um bom outro colega pode não ter o melhor horário possível há sempre da nossa parte um grande esforço e trabalhamos sempre e trabalhamos porque façam muitos dias basta trabalhar em horários há muito tempo com a minha formação a minha responsabilidade portanto se alguma coisa também não estiver tão bem estou aqui também para discutir o assunto com o rosto aceitamos propostas de alteração negociadas com os envolvidos isto é se virem que há uma solução melhor a vossa perspectiva para o vosso horário desde que esteja o espaço esteja acautado e em termos de troca com outros colegas isso esteja também articular da nossa parte não há inconveniente há algumas regras que nós seguimos e que às vezes não permitem um horário tão alto são princípios que também são introducidos pelo próprio conceito de erótipo as horários as comunidades disciplinas que têm que caminhar ou que têm que ficar tarde só que os apoios têm que ficar tarde as áreas que têm que ficar e estarmos ao final de linha portanto aqui um conjunto de regras que às vezes não nos permitem fazer melhor o horário aqui que eventualmente possam possam ter vão ser distribuídos através do trabalhador de departamento portanto o trabalhador do movimento foi levantar a altura os horários e se procurar até os colegas de lhe as propostas de alteração têm que ser apresentadas até o final do dia de hoje as pessoas podem ser estudadas pela parte de multar e por escritas e por escritas não pensam assim e tal é possível depois nós não é que estamos a gente acabamos estudando o resário não é por escritas e é garantido que o desenvolvedo devem ser o bom bom não agente mais nada então vou dar a palavra ao nosso presidente do Conselho Geral para iniciar esta sessão desejando que este já todos um bom convívio e um bom ano escolar obrigado agradeço agradeço Obrigada. O Diretor apresentou-nos três grandes desafios, sem dúvida, mas assim como estivemos à altura, em anos anteriores, tenho a certeza que também estaremos à altura para estes desafios. Tendo em conta três palavras que hoje foram várias vezes profundas. Articulação, Partido, União. Queria apenas desejar-vos a todos, como nós estamos a estar noitinho. Tome-me. Quero passar a palavra à Avenida, só para as orientações e desejos de convivir alguma coisa. Sim, em termos de convivio, tem dez minutos para ver o boxeiro. Ah, acho que chega muito bem. Ah, acho que. Olha, acho que há ao menos um quarto e podia mesmo que fôssemos para o convivio para almoçágio. Acho que também temos que ter algum valor e a boa qualidade também deve ser vista. É bem profissional e o nosso avocínio fica um bocadinho mais queimado. E não é isso que nós queremos. Portanto, dez minutos então, está bem? Tem também aí uma caixinha. Uma boa qualidade, que é para se sentirem bem, para ver que acho que nós temos que, antes de mais, estarmos bem para dar-lhes o nosso melhor. E essa é a nossa intenção. Então, o ponto de vista é uma prova é natural. Portanto, é tudo que os filhos são muito natural. Estarem, sintam-se bem, levem-se às casas. E que nas nossas casas, nós também temos que ter a nossa escola, e também temos que poder fazer a nossa família. Sintam-se bem, por um ano, desde o início da semana do nosso horário, antes de ter, também. Obrigado. 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 Obrigado.